Vamos precisar de 3 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 ovo, 4 colheres de sopa de gordura vegetal, essa gordura é especial para salgados bolos, 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal, 200 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de fermento biológico, vamos acrescentar o açúcar e o sal, o fermento, vamos misturar bem. Vamos acrescentar o ovo, gordura vegetal, vamos colocar o leite de coco, você escoa, tá gente? Vamos ativar o gruto, vamos bater aproximadamente 1 minutinho, desse jeito a massa vai ficar super fofinha, macia. Um ponto é esse, vamos deixar descansar aproximadamente 30, 40 minutos. Descansou, vamos colocar um pouco de farinha de trigo, vamos tirar pedaços, vamos com o restante abrir. Vamos enrolar. E vamos formar o formato de uma rosca, vamos unir as pontas, com o restante vamos abrir novamente. Deixando um pouquinho mais grosso, vamos enrolar novamente. Vamos recortar vários pedaços. Vamos montar, colocar um em cima do outro. Fica muito lindo, gente, o resultado. Com o restante vamos abrir novamente. Com um objeto que seja um círculo, vamos recortar. Vamos colocar um em cima do outro. Com o restante vamos abrir novamente e vamos recortar em pedaços bem fino. Esses pedaços vão formar nossa trança. Vamos colocar um em cima do outro, assim. Simplesmente isso. Vamos, com um pedaço de massa, vamos colocar no nosso círculo. Vai ficar assim. Com outro objeto, vamos recortar. Que seja um círculo, tá? Vamos retirar e vamos colocar nosso círculo, a nossa trança em cima da nossa massa. Vamos colocar no meio, vamos ajeitar bem. Com uma faca eu passo na lateral. Olha isso, gente. Com o restante vamos abrir novamente. Vamos recortar e vamos enrolar. Esse vai ser o babadinho da nossa rosa. Vamos colocar em cima da emenda. Com o restante. Vamos dividir a metade. Vamos enrolar novamente e vamos amarrar, passar um por dentro. Vai formar o nosso pássaro ou pombinho. Olha como é fácil, gente. Vamos formar o bico e aí o outro, o rabinho. Apertamos e recortamos. Com a faca, colocamos ao contrário e formam. Olha isso. Que bacana, né, gente? Vamos colocar em cima da nossa rosa. Vamos fazer dois. Outra é a mesma coisa. Já terminei. Vamos colocar outro. Olha isso, gente. Com o gegeli preto, vamos colocar como fosse o olhinho. Simplesmente isso. Olha isso. Vamos deixar descansar aproximadamente uma hora. Depois, já descansou. Vamos pincelar com uma gema e uma colher de creme de leite. Vamos levar no forno dos S20 graus aproximadamente uns 520 minutos até dourar. Olha o resultado, gente. Simplesmente maravilhoso. Olha o detalhe. Olha como fica super fofinho. A massa maravilhosa, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. E aí E aí